Marco Ferreira nasceu em 1843, poucos anos após o surgimento comercial da fotografia, em 1839, com o da Guerreótipo. Faleceu em 1923, quando a captação e a reprodução de imagens por meios mecânicos, inclusive o cinema, já estavam amplamente difundidos na sociedade. Ao longo de seis décadas, acompanhou e experimentou em sua obra quase todas as transformações das técnicas, processos e usos da fotografia. Marco é filho de Zeferino Ferreira e de Alexandrine Caroline, ambos franceses. Zeferino e seu irmão Marco Ferreira e seus escultores chegaram ao Rio de Janeiro em 1817 e se juntaram ao grupo de artistas denominados Missão Artística Francesa, que fundou a Academia Imperial de Belas Artes. Zeferino foi responsável por cunhar as primeiras medalhas no Brasil. O fotógrafo Marco Ferreira manteve contato com o legado acadêmico que seu pai ajudou a criar. Participou de exposições da Academia de Belas Artes com suas fotografias, recebeu medalhas e a condecoração de Cavaleiro da Ordem da Rosa por merecimento artístico. Além de gravador, o pai de Ferreira foi pioneiro no ramo industrial. No ano de 1830, abriu uma fundição de metais que produziria canos para o transporte de água no rio, ainda quando o abastecimento de água na cidade era muito precário. Foi também um dos primeiros integrantes da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, fundada para incentivar a criação de indústrias no país. Abriu ainda uma fábrica de papel com a ambição de produzir papel fino, com matéria-prima nacional. As duas fábricas utilizavam maquinário mecânico, algo também bastante inovador. Marco Ferreira escolheu produzir imagens por meios de instrumentos mecânicos, uma das invenções nascidas do desenvolvimento industrial. Ele chegará a ser um dos dirigentes da Associação Industrial na década de 1880. Coincidência ou não, dentre seus conjuntos fotográficos mais conhecidos estão as fotografias das obras de melhoramentos urbanos no Rio de Janeiro, com ênfase nos aquedutos, tendo inúmeras imagens de tubulações. Marco era o caçula de uma família de seis filhos, muitos deles vinculados ao comércio francês no Rio. O cunhado mais próximo a Ferreira, Amédio Pondrel, era dono de uma loja de traxos, que vendia equipamentos mecânicos, inclusive de ilusão ótica, como um poliorama. Pondrel também foi daguerriotipista. A proximidade de Marco e com alguém que trabalhava com recursos de ótica e de fotografia podem indicar que seu contato com esse universo se deu ainda na infância. O comércio da moda também fazia parte do contexto familiar. Sophie Ferré e sua irmã eram modista e dona de uma loja de roupa feminina. Em 1873, Marco casou-se com Marie, filha de Pauline Lefebvre, conhecida costureira. Já casada com Marco, Marie seria sócia de sua mãe na casa a Madame Pauline Lefebvre e filha. No final dos anos 1880, com a difusão da prática da fotografia, além de fotógrafo, Marco ampliou sua participação na importação e distribuição de máquinas e suprimentos fotográficos, tornando-se grande comerciante e difusor da prática da fotografia amadora no Brasil. Ferré nasceu dois anos depois de Pedro II assumir o governo do Brasil e faleceu quando começaram a aparecer os primeiros sinais de declínio da Primeira República. Sua obra fotográfica está ligada a boa parte dos maiores projetos de infraestrutura que, comandados pelos engenheiros, atravessaram esses dois momentos da vida nacional. A participação de Marques nesses processos de transformação do país vai muito além da documentação comissionada de ferrovias, de infraestrutura urbana, da remodelação da avenida central, da mineração, etc. Homem da razão científica, Ferré compartilhava da visão de mundo dos engenheiros e, sobretudo, criou imagens que oferecem a feição concreta desse Brasil em processo de modernização material. Música Música Legenda Adriana Zanotto